Eu, por exemplo, quero refletir muito, eu não tenho clareza, mas não é só concurso público que mede a qualidade de uma pessoa. As pessoas passam num concurso e viram Deus, não é assim não. Além do concurso do conhecimento específico da matéria, a pessoa precisa ter outros conhecimentos. O cara não pode ser procurador nomeado com 25 anos de idade, depois de ter dado um diploma e prestado num concurso, porque tem gente que termina o curso de Direito, sabe, aí tem gente que fica fazendo por conta, porque o pai pode pagar, porque o pai é desembargador, eu não sei das quantas, a pessoa fica fazendo três anos de cursinho, três anos de cursinho e passa para procurador. Aí vai ganhar, não sei se 29, se 30 mil reais, aí pensa que é Deus. Aí pensa que é Deus. Nós precisamos alertar essa pessoa, você não é Deus, você não tem todos os poderes e você não pode transgredir a legislação, você não pode passar por cima da lei, você precisa respeitar o direito dos outros. Hoje tem procurador que determina que um prefeito tem que comprar remédio sem saber se aquilo está no orçamento ou não. Ou seja, virou um poder quase que incontrolável e essas coisas precisam ter controle. Por isso que nós criamos o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas demos todos os cargos para o próprio Ministério Público, ou seja, ficou difícil. Nós só fortalecemos a instituição. Olha, se vocês forem atentar no meu processo, vocês vão perceber que a primeira denúncia que aconteceu comigo foi hilariante. Hilariante, porque toda vez que a gente ia cumprir um pedido, tinha trocado de procurador. Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, toda vez, toda vez. Vamos entregar um pedido amanhã, chega, ela vai, mudou. Mas já tinha uma decisão. Ia procurar outro, mas já mudou, mas já tinha uma decisão. Até que nós entramos com recurso no Conselho Superior do Ministério Público. Aí sabe qual foi a decisão? Ah, vocês estão certos. Mas vai para outros casos, esse já definiu. Você percebe? Então, essas coisas eu quero discutir. Quero discutir com a sociedade brasileira, sabe? Quero discutir durante o processo eleitoral, porque nós precisamos dar garantias ao povo brasileiro de que as instituições estarão a serviço do povo brasileiro e não a serviço de interesses menores de pessoas.